Boa tarde, tudo bom? Estamos começando mais uma semana de estudos em ciência e a gente quer, nesse início de semana, lembrar a respeito do que já conversamos. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre o planeta, sobre a dinâmica do nosso planeta. Nosso planeta realmente é muito dinâmico, um planeta vivo, ativo, que passa por modificações. E nós comentamos a respeito de alguns agentes, como os terremotos, os rucões, que são partes dessa dinâmica do planeta. Nós temos informações no capítulo 1 do nosso livro, lembra-se? E essas informações são informações que você precisa fazer uso, porque é por base nela que são preparadas as avaliações. Tem exercícios que estão sendo colocados no Ava, para que você possa trabalhar esses exercícios e você se preparar para as próximas avaliações. Vão se aproximando, daqui a pouco a gente está nesse momento. Então você não pode deixar as coisas se acumularem, se organizem, porque você já percebeu que a quantidade de informações é muito grande. Então é fundamental isso. Depois que nós estudamos sobre a dinâmica do planeta, a gente começou a falar sobre a dinâmica da atmosfera que nos rodeia, das camadas, e principalmente dos diferentes gases formadores, que nós temos oxigênio, gás carbônico, nitrogênio. Falamos de poluição, de ações que os humanos fazem, que nós fazemos no sentido de alterar a atmosfera da tecnologia que nós temos para provocar danos a camada de ozônio, que nos protege. Falamos de aquecimento global. E tem, neste capítulo, atividades que você precisa desenvolver. O intuito de se preparar para a avaliação. Na semana que nós estamos iniciando, nós vamos falar inicialmente dos seres vivos, nós vamos, para esta unidade, nós vamos começar a falar dos seres vivos, da grande diversidade de seres vivos que povoam esse planeta, de comedição dinâmica nas interações. Mas, para que a gente possa falar desses seres vivos, a gente precisa, primeiro, reconhecer características gerais. Ordenar, agrupar, classificar, dar nome a esses seres vivos. Então, esse é o propósito dessa primeira aula. Mas, a gente não quer sair dessa primeira aula sem lembrar duas coisas para os nossos alunos que nos estão acompanhando nas aulas virtuais. A gente tem uma boa participação de alunos e alunas. Eu, inclusive, faço questão de aqui falar o nome de vocês, e vou continuar fazendo isso. mas eu tenho notado que nos dois últimos chats vocês estiveram mais conversando entre si, tem alguns que estão conversando mais do que é necessário, estão perdendo o foco na aula. Então, eu quero continuar elogiando vocês aqui, mas é importante que você continue focado na aula e não na conversa com coleguinha, não na troca de informações a respeito de assuntos que não têm nada a ver com a aula. Então, quando, não vou dizer o nome, né? Quando alguém quer explicar como fazer uso do controle para mudar a imagem, para a cor da letra, do tamanho da letra, isso não é aula. você não está acompanhando a aula. Aliás, eu até digo, neste momento, quando você está fazendo isso, é lógico, não é essa a intenção, mas você está atrapalhando o colega. Então, vamos combinar assim? Você, durante o chat, vai colaborar como você é capaz, como você tem inteligência para isso, vai colocar aquelas colaborações, às vezes, aquelas perguntas, que são muito boas perguntas, para isso é que serve o chat. E, repito, quero continuar elogiando, porque se algo que eu gosto é da participação de vocês, e, por conta dessa participação, elogiar. Então, vamos para o nosso conteúdo mesmo, vamos para a aula em si. Ótimo! Durante a nossa vida, a gente vai acumulando coisas, às vezes, a gente acumula coisas que nem necessitam. Eu estou aqui com a caixa e um monte de coisas que fui colocando na caixa e elas estão aqui. Tem chave de fenda, tem cortiça, tem esse copinho de madeira, tem lápis, pegadores, essa chave, tem esse quartzo, tem esse outro tipo de quartzo, um monte de coisas. Eu vou tirar até uma foto e vou colocar para vocês me ajudarem. Vou chamar o Davi Neri para me ajudar a colocar ordem nessas coisas. Certo, Davi? Então, olha a imagem que aí está agrupar com esse monte de objetos e aí a gente vai trabalhar com esses objetos. Certo? A partir dessa imagem que aparece. Como agrupar e classificar estes objetos? Olhando, nós notamos que tem objetos de madeira, de plástico, de metal e vou começar a separar. Vou separar inicialmente os objetos de madeira. separei os objetos de madeira. Tem pente, tem palito, tem pegadores, tem rolhas de cortiça, variados objetos. separei os objetos com metais. Primeiro, eu localizei os objetos com metais e agora esses diferentes objetos e eu já os coloquei de uma maneira ainda mais organizada. Mas temos objetos de plásticos. Vejam, vou separá-los. aqui os objetos de plásticos. Temos rochas e minerais. Vou separá-los. Aqui, rochas e minerais. Agora que eu tenho estes objetos, vou pegar caixas menores e colocar dentro destas caixas os objetos. Então, acho que aqui eu vou colocar nessa caixa os objetos de madeira. dentro destes objetos de madeira eu vou usar essas cubinhas e separar esses objetos em grupos ainda menores. Não fica fácil a gente fazer essa separação? Agora, vamos pensar nesse grupo de seres vivos que aí aparecem. Como você organizaria e classificaria estes seres vivos? Tem a bananeira, o leão, tem samambaia, tem um elefante, tem minhoca. Agora, temos diferentes tipos de seres vivos. Se eu fosse colocar estes seres vivos em caixinhas, quantas caixinhas eu precisaria, em um primeiro momento, ter para separar estes seres vivos que aí estão? Eu acho que o Azaf já pensou em uma boa resposta. Quantas caixinhas você usaria, Azaf? Duas? Perfeito. Olha só, a gente usaria uma caixinha para os animais e para as plantas. Esta é uma possibilidade. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos seguindo os passos de pessoas que, num passado não muito distante, começaram a pensar em como fazer a classificação, o agrupamento de seres vivos. veja esta imagem que é de uma reserva ecológica que eu costumo frequentar, e aí a gente observa uma grande quantidade de vegetais. Tem vegetais com variados aspectos. Tem vegetais de tamanhos reduzidos, tem árvores, tem arbustos. Como faríamos para organizar e classificar estes seres vivos? Há muito tempo, um pensador chamado Aristóteles, ele que pensava sobre muitas coisas, fez uma classificação relacionada aos seres vivos. Ele agrupou os seres vivos em animais de sangue quente e animais de sangue frio. Ele fez outros agrupamentos. Esse é apenas um exemplo de agrupamento que ele fez. O Platão, um outro grego, um outro filósofo, ele pensou na organização dos vegetais e os agrupou em ervas, em árvores, os maiores, em graninhas mais rasteiras do que as ervas, em arbustos. O Aristóteles e o Platão, quando propuseram essas classificações, essas classificações não são classificações que nós consideramos como naturais. são classificações artificiais. Usaram um critério de classificação mais ou menos aleatório. Mas o avanço no conhecimento, a compreensão da diversidade de seres vivos e à medida que o conhecimento vai se expandindo. A diversidade dos seres vivos vai sendo compreendida na sua extensão. Se fez necessário se usar critérios mais rigorosos que pudessem ser usados universalmente para fazer a classificação biológica para identificar, dar nomes e classificar os seres vivos, utilizando como referência o parentesco entre eles, o agrupamento por semelhança de origem, que nós chamamos de parentesco. A classificação que nós usamos se originou no século XVIII. Um botânico e médico sueco, Carfon Linné, que a gente chama de Linnéu, a portuguesadamente, escreveu um livro chamado O Sistema da Natureza e nele estabeleceu os princípios básicos da classificação biológica. Esses princípios aparecem aí. Primeiro deles, a base da classificação dos seres vivos é a espécie. O que é espécie? A espécie é um conjunto natural de seres vivos que são semelhantes e que são capazes de reprodução. Os seres vivos que formam parte da mesma espécie, na natureza, se reproduzem, dão descendência capaz, também essa descendência, de se reproduzir. Além da espécie, o Linnéu propôs outros grupos, outras categorias no seu sistema de classificação. Ele propôs o reino, classe, ordem, gênero e espécie. Lembra das caixinhas que nós usamos para, de uma maneira organizada, colocar dentro delas aqueles objetos que tinham semelhanças. Esses grupos criados pelo Linnéu obedecem a essa ideia. Ele criou caixinhas mentais onde nós colocamos os seres vivos em função do que eles apresentam, das semelhanças que eles possuem. Quais são essas caixinhas que nós chamamos de taxons, reino, classe, ordem, família. Então, família foi introduzida depois, gênero e espécie. na época que ele escreveu, ele escrevia em latim por quê? Porque no século XVIII, os intelectuais da época usavam o latim para se comunicar entre si. De uma certa forma, isso é interessante por quê? Porque ao usar o latim, com esse intuito de universalizar, com o passar do tempo se percebeu que o latim, que não é mais um idioma de propriedade de nenhum país, não gerava desavença política. Então, hoje, provavelmente, se fosse propor um sistema de classificação, de repente, um pesquisador americano gostaria de usar o inglês, um pesquisador lá na China, mas não, vamos usar o mandarim. Alguém lá na Rússia, não, temos que usar o idioma russo. essas questões, elas não acontecem por quê? Por conta da utilização do latim, que é uma língua morta, repito, não é uma língua de propriedade hoje, de nenhum país, ou grupo de países. Os seres vivos, eles são utilizados numa determinada ordem, como aparece aí, que são as categorias taxonômicas. A maior delas, a caixa maior, é o reino, depois nós temos caixas sucessivamente menores, caixinhas mentais, ou taxons, que são o filo, a classe, a ordem, família, gênero, e a espécie que é a base, um conjunto de indivíduos que se reproduz naturalmente, que gera descendência fértil, é a espécie. Espécies semelhantes entre si, formam um gênero. Gêneros semelhantes, que têm algumas semelhanças, vão constituir uma família. E assim, famílias vão formar, famílias diferentes formam ordem, ordem formam classes, classes formam filo, filo formam reino. Os seres vivos que nós conhecemos, eles têm um nome e eles são enquadrados dentro de uma espécie, de um gênero, dentro de uma família, assim, sucessivamente. Qualquer ser vivo que venha a ser descoberto pela ciência, ele vai receber o nome e esse nome vai indicar qual é o gênero do qual esse ser vivo faz parte, qual é a espécie e tendo um gênero, ele vai ser enquadrado em uma família, tendo uma família, sendo enquadrado em uma família, vai ser enquadrado em ordem, em classe e assim até o reino. Para que o ser vivo receba um nome, alguns critérios têm que ser observados. O nome tem que ser escrito em latim. Às vezes, a pessoa quer usar nome de origem do seu país mais esse nome precisa então ser latinizado. Tem uma espécie que eu estudo que é uma gramínea, o gênero dela é mesoseto. Quando nós formos dar nome a essa espécie, o grupo resolveu homenagear um grande pesquisador brasileiro chamado Tarciso Filgueiras. O nome dessa espécie do gênero mesoseto ficou mesoseto filgueirazi. filgueiras foi latinizado, então fica filgueirazi. Se a palavra não é originária do latim, ela deve ser latinizada. O sistema proposto pelo Linneu que nós usamos até hoje, que nós seguimos, é o sistema binomial. Então, o nome do ser vivo tem uma, duas palavras. A primeira palavra é o gênero. A segunda palavra é a referência da espécie, o gênero inicial maiúscula, a espécie minúscula, veja o exemplo o nome científico do leão, pantera leo, gênero pantera, o epíteto específico leo, e a espécie é pantera leo, a espécie é pantera leo binomial. a onça o nome científico dela é pantera onca. Vejam vocês que a onça e o leão pertencem ao mesmo gênero, ao gênero pantera. O leão é de uma espécie, a onça de outra, a onça pantera onca, leão pantera leo. Esses seres vivos, que fazem parte do mesmo gênero, vão fazer, obviamente, parte da mesma família. Esses animais que eu aqui referi são da família dos felinos. Então, você já percebeu que o gato, o leão, o tigre, a jaguatirica, a onça, todos esses animais são animais que têm semelhança. Então, essa semelhança faz com que eles pertençam à mesma família, família dos felinos. O cão, o lobo, o coiote, são animais que têm semelhanças, são de espécies diferentes, mas eles são colocados dentro de um mesmo gênero, que é o gênero canis. Apenas estou dando exemplo. Com o tempo, você vai ficar familiarizado com isso. Mas, o cão, o lobo, a raposa, o coiote, não são da família dos felinos, são da família dos canídeos, família dos cães. quando nós observamos todos os felinos, todos os canídeos e outros animais, tem algo que eles possuem semelhante. Eles têm uma dentadura que permitem com que eles sejam grandes predadores, grandes caçadores. Então, esses animais que são felinos, que são canídeos, mas os ursos e outros animais são agrupados como carnívoros. Carnívora é uma ordem. Agora, quando nós observamos o urso, o cão, o gato, o lobo, esses animais têm algo que é comum a eles. Eles têm pelagem pelo o filhote, os filhotes desses animais. Mamo, quando nascem, nos primeiros momentos da vida, esses animais que têm pelo, que mamam e têm outras características, pertencem a uma mesma classe, a classe dos mamíferos. Então, vejamos, espécie, gênero, família, ordem, classe. Nós estamos agora dando exemplo de classe dos mamíferos, mas tem outros seres vivos que pertencem a classe diferente, a classe dos peixes, a classe das aves, a classe dos répteis. Esses animais, aves, répteis, mamíferos, têm algo em comum que é a presença de uma estrutura que é a coluna de sustentação nas costas. Esses animais que apresentam essa característica em comum são animais que pertencem ao filo dos cordados e animal é o reino como vocês observam. dessa maneira a gente então está falando de classificação de seres vivos nas diferentes categorias, nos diferentes grupos taxonômicos. Veja no exemplo que aí nós estamos colocando a classificação até reino desses diferentes animais começando do cavalo. Veja o cavalo pertence ao gênero ecus o gênero ecus faz parte da família dos equinos ou equídeos e essa família está dentro de uma ordem essa ordem tem como característica comum o modo de andar como se apoia no solo e você vai percebendo outros grupos sucessivamente maiores até o reino animal que você está aí a observar. Quando nós observamos a classificação dos seres vivos nós estamos também dizendo da relação de parentesco entre eles. Seres vivos que estão dentro do mesmo gênero são mais aparentados do que seres vivos que estão dentro da mesma classe. por exemplo então o gato que é félis catos o leão que é félis leo são mais aparentados estão dentro do mesmo gênero do que o gato e o elefante por exemplo gato e elefante obviamente não são do mesmo gênero não são da mesma família mas eles são da mesma classe a classe dos mamíferos que obviamente são do mesmo filo e do mesmo reino o reino dos animais. Na nomenclatura científica você precisa lembrar que nós usamos o latim que a nomenclatura é binomial que o nome do ser vivo deve ser destacado do texto como destacar? Pode ser fazendo a letra deitadinha em itálico pode fazer a letra com destaque mais escuro em negrito podemos sublinhar se estamos escrevendo a mão e lembrar que é nomenclatura binomial constituído pelo gênero e o gênero tem tem inicial maiúscula perfeito e a segunda palavra com inicial minúscula toda ela em minúscula que vai designar a espécie dentro daquele gênero na aula que vem a gente começa a falar a respeito dos reinos a gente fala mais a respeito dessa diversidade de seres vivos e a gente entende melhor essa diversidade temos facilidade para fazer o estudo à medida em que a gente consegue colocar os seres vivos dentro das caixas reino filo classe ordem e assim sucessivamente essa ideia de estamos colocando os seres vivos dentro de caixas é uma ideia que facilita sua visão do sistema que nós usamos para colocar ordem na natureza viva na diversidade da natureza viva tchau até a próxima